Esse era o quadro que eu ia dizer que eu virei muçulmano, mas por algum motivo que eu não entendi a cúpula do Porta dos Fundos. A cúpula do Porta dos Fundos junto com a cúpula... O pessoal do Porta... É Porta dos Fundos aí, eu tô falando certo, não, é isso mesmo, né? Não tô errando o nome não da empresa, é isso mesmo, então tá. Esse é o Bruno, o cachorro do meu chefe. Vamos imaginar que esse cachorro é um polvo tentando me matar. Pode soltar ele, Alice. Agora, o polvo sanguinário está vindo em minha direção para me atacar com seus tentáculos venenosos. Veja como eu uso o meu pulso mole para desviar as investidas mortais do polvo. Tem que falar centro agora. Alguém, por favor, tira esse polvo que eu acho que ele quer... Ele tentando pegar o negócio na minha mão. Ah, desculpa, deixou. Aqui, aqui. Espera aí o que minha barriga falou. Olá, irmãos. Eu sou o Pastor Totoro. E eu estou aqui para falar da igreja Totoro e Minha Vida, que eu acabei de fumbar. Lembrando que amanhã eu tô... Eu estou aqui para a igreja com quem tá amarrado. Eu sou eu. 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 Eu sou eu.